Música Olá pessoal, tudo bem? De aqui MouseHK Vamos continuar o nosso Vamos Jogar de Sonic Adventure DX Nos nossos dois últimos episódios Fizemos a história do Beagle E há dois episódios para completar uma história ridícula Que não merecia estar aqui neste jogo E então vamos para a última personagem que nos resta Vamos para a sexta história deste jogo Que é de E-102 E aquele símbolo grego que simboliza Gamma E-102 Gamma, vamos lá Preparação completa Ou seja, de certa forma estamos a jogar com o inimigo Pelo lado do inimigo, não é? Excelente Todos sistemas, full power E-102 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 E assim começamos a história do Gamma Então ele foi um robô criado pelo Dr. Eggman E é um robô De certa forma Até ele tem um design muito bom Tipo É uma espécie de humanoide com um braço De uma pistola, acho que é E agora estamos a seguir as ordens do Dr. Eggman Ou seja, estamos a jogar um bocadinho pelo lado do mal, não é? E é um bocado rápido A linha de tiro é através desta porta O teu irmão grande, E-101 Beta, está lá praticando Entra Gamma Você não está tão avançado como o Beta está Mas você vai fazer bem Hummm Não és tão avançado como o Beta Mas acho que vais ser bom na mesma Muito bem Vamos para o primeiro nível, Final Egg A missão de destruir Sonic Doll Temos aqui Tails Dolls Knuckles Dolls Horrível Hummm Ok O que é que acontece neste jogo? A jogabilidade do Gamma é um bocado diferente Da jogabilidade do normal Como podem ver O nosso temporizador está nos 3 minutos e tal Porque é um jogo diferente Porque não tens que Por aqui o teu objetivo não é Não é Chegares em tempo recorde Mas sim teres mais tempo de vida Do que o habitual O teu objetivo é simplesmente matar o Sonic Dolls Uma missão feita Rapidamente feita O que é que é esta história exatamente? Quanto mais tempo tu tens Mais Tu prolongas mais Tens mais tempo para completar o nível Mas tens que ser rápido Porque o tempo esgota-se Como é que recebes mais tempo? Através Através dos inimigos em que tu Dás com a tua mira E aí é que tu disparas Desparas sem piedade Quanto mais tempo conseguires Melhor para ti Será um... é um bocado difícil de prosseguir com este teste Mas tu consegues fazer melhor Consegues, tipo Fazer Lock-On Ataca 7 inimigos E teres um tempo Espetacular Ah, lá está o Dr. Eggman Sim, só Ah, Gamma Eu não pensei que você tinha o que é necessário Ok, então Gamma Aqui é o seu teste Se você quiser ficar em português Você deve ser capaz de passar Então, pregunte a atenção Para o que eu digo O Egg Carrier O Egg Carrier é uma fortaleza Que precisa de uma boa equipe Come forth Beta I'd like you to meet your older brother E101 Just call him Beta I am beating the two of you against each other And the winner serves on my ship I put my bets on Beta But I owe you at least a fair chance Só perceber A Egg Carrier precisa de tripulação Boa E para isso Precisamos de De lutar o nosso O nosso irmão A história O combate contra o Beta até é fácil É preciso teres um bocadinho de paciência Apanhar pelo menos alguns anéis Fazeres mira e se possível podes destruir os mísseis do teu adversário Missão completa Uma missão fácil Sem sombra de dúvidas 3 minutos 2.29 é muito tempo Se tínhamos 3 minutos 11 minutos Para derrotar o Beta Uau O 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 Simples, então os dois lutaram e quem vencesse podia entrar na tripulação do e-carrier, mas como o beta perdeu e queria ir também, eu disse, sabes, está bem, tens uma autorização especial. É um bocado estranho, não é, uma autorização especial para quê? Para entrar no e-carrier, isto nunca confios no Eggman, esta é a minha primeira, quando tu tens com o Eggman, esta é a minha regra, não confies nele, ele pode ser um gajo inteligente, mas ele tem uma língua de prata, ou seja, ele fala, mas também esconde um ou duas armadilhas que dão cabo de ti. Estou a tripulação reunida. Estou testando, um, dois, três, ahem, você, a equipe do Eggman, está aqui hoje, para ouvir uma apresentação muito especial. Veja, é um bocado, muito uníquo, este bocado é absolutamente vital para meus planos. objetos quecularam e aby terá sua aventura para arrumar e instalar. Exatamente. Vou-se a encontrar um bocado martelo, ou seja, em mim, pointless. Vai ouvir todas você e nem um eixo 아닙 следITTše. Não importa o que tiver,�pera-me com certeza. Quase procurar. Nós não temos tempo para gastar, então teve vista com cuidado! Boa, por exemplo. do sistema de teleportes do Eggman. Chegámos então a Station Square, onde vemos ali a Krim a voar a sair da Station de Twinkle Park. Muito bem, então qual é a nossa missão? É encontrar o Gama, encontrar o Froggy, ou seja, já estamos aqui após um bocadinho a história do Vig, e está na hora de encontrar o sapo. Mas, está à procura do Sr. Sapo, desculpe, mas não vejo ninguém com esse nome aqui no hotel. Pois, é o que aconteceu com o Vig. Ah, outra coisa, ele não consegue estar dentro da água, mas se aproximarem-se da água, como podem ver, ele tem um sistema de hélices ali agarrado ao corpo dele que lhe permite afastar-se água com vontade. Disparem isto, com facilidade, e podemos entrar na Costa Esmeralda. E pronto, chegámos a Emerald Coast, segundo nível do Gama. E qual é a nossa missão? É apanhar o Froggy. Ah, outra coisa, tenham cuidado para não me terem carregado o sistema de disparo durante muito tempo, porque o sistema não aguenta, não aguenta muito tempo sem ação. Portanto, é preciso ter algum cuidado, porque se não acertarem a tempo, o coiso perdes a oportunidade de ter uma boa pontuação. aqui, ah, o Gama tem uma coisa diferente. Ele tem um sistema de rolamentos, que é um sistema diferente de andar. Esta é a sua velocidade máxima. Ele está com as rodas e ele avança com uma incrível velocidade. missão cumprida. Apanhámos o sapo. É mais ou menos aqui que ele rouba o sapo ao Big. Estou de parabéns, Gama. Estou de parabéns, roubares o sapo ao idiota do Big. Fiche. Fomos transportados novamente. Quantas vezes já foi? Oito vezes. Oito vezes acho eu. Fogo. 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 Fogo Bom, já que estamos aqui, podemos dar uma vista hoje, não? Bom, o que é que podemos afirmar? Isto para já é uma história simples para o Gama, mas a partir de um certo momento, vocês vão ver que a história dele é, digamos, trágica mesmo. Uma excelente história, melhor, mil vezes melhor que a do Big. E, ah, podemos mostrar um bocadinho o volume das cantigas, pequenos cháus, por favor. Bem, mas olha, com isto, posso afirmar algo, que é, após a história do Gama, eu faço, posso vos apresentar o extra. Para o que eu estava a precisar de fazer. Não, não vá mais perto. Desculpe, eu vejo que você não deve ser um deles, não é? Você percebeu a presença guardando esses filhos? Ele é um criador muito amado e gentil. Estes pequenos criaturas são muito vulneráveis sem a proteção. Esta proteção permite eles continuar a cantar em paz. Até eu fui surpreendida, a primeira vez que eu vi ele. Agora meu pai está tentando levar o seu filho de novo. Parece que o coração está se abrindo para nós todos. Minha verdadeira esperança é que algum dia nós vamos entender os outros. Deve dizer, é um sonho muito bonito de cál. Este rog é o que queremos. Não, aqui é o verdadeiro. O meu rog é o verdadeiro. Hum, está na hora da inspeção. O Gama foi o último a chegar. E será que vai ser recompensado? Ah, dummies, 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 dummies! Ninguém de vocês conseguiu o direito. Devemos encontrar o rog com o caos do Caos. O caos do Caos do Caos do Caos do Caos. O caos do Caos do Caos do Caos do Caos. Você vai ter um novo alimento. Este é fácil. Vá para a sala através da última porta. Uma vez lá, você vai encontrar uma garota e um pão. Apenas me o pão. Agora, vá! Eu ainda tenho que falar uma coisinha rápida, mas vou deixar a Katsir correr. Eu ainda tenho que falar uma coisinha rápida, mas vou deixar a Katsir correr. Eu ainda tenho que falar com a Katsir correr. A CIDADE NO BRASIL Sempre questionávamos que porta era esta que estava aqui. Mas agora que vimos... UAU! Eu fiquei chocado com o que vi. A sério. Chocado. Bem, vamos lá para a história, um bocadinho para a história da Amy, por favor. Eu já explico ainda mais o que se passa, ok? E com a minha explicação, vamos acabar então a parte. Esta parte do nosso episódio. Vamos lá. A cara de água. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Você disse que não! Por que não? Nada do seu negócio, por que não? Eu quero saber por que você quer! Data não disponível Você nem mesmo sabe? Eu esperava que você seria mentira com ele, você burla! Por que não nos ajudar em vez? Você está morto! Você não sabe o quão ruim eu sinto? Não compara! Por que tentar salvar o que é útil para você? Não compara! Eu sinto desculpa por você! Eggman falhou para te dar sentimentos! Espere um minuto, Birdie! Tchau! Tchau! E aí Tchau! 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 Por que você nos deixe ir? É perigoso aqui. Corre, nós chegaremos na base de ruínas do Mystic. Então, você não é como esses outros robôs, né? Você realmente é uma boa pessoa dentro, não é? Acho que podemos ser amigos então. Cuidado, ok? Bom, antes de terminar este episódio, então vou esclarecer aqui algumas coisas que o Paul provavelmente não perceberam. Vocês acharam, na história da Amy, que este robô começou a ter sentimentos, estou a pôr as coisas entre aspas, na altura em que eles os dois conversaram. Só que não é verdade. Eu, na minha opinião, acho que ele começou a ter sentimentos de dúvida quando o Dr. Eggman se desfez dos outros 3 robôs que estavam com ele na tripulação do Egg Carrier. Ou seja, vocês viram o E-73, o E-74 e o E-75 a serem desfeitos, melhor dizendo, tipo, vocês não me serem para nada, estou a cair embora. Vocês não prestam. Rua, show, chispam. E mandou-os para uma parte incerta. O último robô que estava ao lado dele, acho que era o S-73, acho eu. Olhou por ele antes de desaparecer. E com isso o Gamma viu, ok, o que é que se passa aqui, isto não, são os meus irmãos robóticos, o que é que é isto. Depois, quando era suposto entrarmos na sala, nesta prisão e fomos para a sala errada, vimos o Beta, o S-71 Beta, a ser desmontado e criado um novo robô. E só era um bocadinho visto as coisas um bocado cruel por parte do Eggman quando viu, quando o Beta olhou para ele e ficou com a sensação de horror. Uma sensação de os meus irmãos a desaparecerem. Depois, na sensação de susto que Beta a ser desmontado e a ser reconstruído de uma forma mais maquiavélica, acho eu que aquilo era mais maquiavélico do que pensava. E agora, quando viu a Amy, aconteceu aquilo que lhe tornou quase um renegado. Ou seja, viu a Amy, viu o passarinho e olhou para eles e disse, ele ficou com qualquer coisa, com algures no sistema dele, foi criado uma coisa qualquer, acho que foi chamado assim, criado o coração do Gamma. E com isso, o Gamma, foi com esses sentimentos do coração dele, o próprio coração do Gamma, é que disse a Amy, vão-se embora, rapidamente saiam desta nave, em breve a encerraremos na base de Mystic Ruins. E é assim que a história continua. Bem, vou ficar por aqui, na próxima parte vamos continuar com a história do Gamma, a ver quando é que chegamos à parte em que devemos enfrentar o Sonic, porque o Eggman invoca o Gamma para lutarmos contra o Sonic. Aqui em MilesHK, vejo-vos na próxima parte de Sonic Adventure DX.